Se você está pensando na aposentadoria, é melhor ir se preparando, porque há a possibilidade de mudanças nas regras da Previdência. A proposta que está em discussão no governo federal pretende conter o rombo nas contas para assegurar a concessão do benefício. Motivo de preocupação para os segurados, a necessidade de uma nova reforma gera debate entre os especialistas no assunto. Entre as propostas está a elevação da idade mínima da aposentadoria para homens e mulheres. Quando o assunto é mudança no cálculo da aposentadoria, o clima nas ruas é de apreensão. Você sabe como é que vai ficar se mudar a regra? Não. Como não? Mas o que eu vou perder, eu vou. Isso eu tenho certeza. No meu caso, eu sei que eu vou trabalhar mais de 40 anos para me aposentar. Eu já nem penso em me aposentar, eu já penso em morrer trabalhando mesmo, porque não tem. Estão sempre mudando, cada um que entra, a vez de melhorar, só piora. No ano passado, foi implantada a fórmula 8595 e já está sendo discutida uma nova alteração. A proposta do governo atual institui uma idade mínima para se aposentar, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E há ainda um grupo que defende idade de 65 para ambos os sexos. As regras atingiriam integralmente as pessoas com menos de 50 anos. Vamos usar como exemplo um homem com 49 anos de idade e 31 de contribuição. Hoje, para ele se aposentar sem perda salarial, faltariam 15 pontos para chegar a 95. Para isso, ele precisaria trabalhar mais sete anos e meio. Já com a proposta que está sendo discutida, restariam mais 16 anos de trabalho para chegar aos 65 de idade. O povo brasileiro, na média, ele começa a trabalhar muito mais cedo do que esses povos já ditos desenvolvidos. Essas pessoas, como eu disse, começam a trabalhar cedo e cada vez mais vão alongar. Então, elas vão passar a vida inteira trabalhando e na hora em que necessariamente devam aproveitar a sua velhice, devam aproveitar um período de descanso, um período de tranquilidade, não vão ter o seu benefício se não tiverem toda essa extensa jornada por décadas e décadas. Já para os contribuintes com mais de 50 anos, a proposta prevê a implantação de um pedágio. Seria acrescentado um período a mais de trabalho de até 50% do tempo que falta para a aposentadoria. Tomando como exemplo alguém que está há um ano de se aposentar, com o pedágio ele precisaria trabalhar seis meses a mais para obter o benefício. Outra mudança que está sendo cogitada é o fim do salário mínimo enquanto piso para a aposentadoria. Para Décio Scaravaglione, o trabalhador não deveria ser penalizado pela má gestão dos governos. Nós temos renúncias fiscais feitas ao longo do tempo, inclusive em governos recentes agora, para linhas de produção industrial como se sobrando dinheiro pudesse o governo abrir mão desse dinheiro. O que faz se cogitar de não existir esse déficit, realmente não existe. Porque não havendo recursos, não tem como dispensá-los. Já o economista Marcelo Portugal acredita que a reforma é essencial para regularizar o déficit da Previdência, calculado em 85 bilhões de reais no ano passado. É claramente insustentável a gente ter um país que tem déficits recorrentes ano após ano. Se isso acontecer, se a gente não fizer nada, um dia o país vai quebrar. A gente vai voltar a ter um problema fiscal muito sério como a gente já teve lá nos anos 80. E aí vamos ter só duas alternativas lá no futuro. Ou a gente vai gerar inflação para destruir o déficit, que é o que a gente fez nos anos 80, ou vamos gerar um calote na dívida pública. A proposta de reforma da Previdência deve ser discutida após as eleições de 2016, mas a votação no Congresso está prevista só para o ano que vem.